Música Oi gente, bonita, tá comprando que tá vendo esse programa demais Vó, que é tão bonito? Vai ver bem pra mim, vó Vó, esse programa é tudinho pra você Ai, a Dona Nina, vó, eu te chorei quando a Dona Nina falou Tô bonitinho, tão fofa Adoro, olha lá, tô bonitinho As crianças fizeram uma super homenagem Olha, olha, assiste gente, olha lá, que bacana Olá, este é o Momento Olimpos Hoje nós estamos aqui na escola Para prestar uma homenagem pelo dia dos avós Que é no dia 26 de julho Mas como estaremos em férias, então nós estamos fazendo Prestando essa homenagem antecipadamente Esta realmente é a homenagem dos alunos Dos funcionários, da direção, da coordenação Enfim, de toda a família Olimpos Eu poderia simplesmente chegar aqui e ler pra vocês Uma linda mensagem com relação ao dia dos avós Que há várias Ou então tecer algumas palavras, alguns comentários Cheios de poesia, enaltecendo os avós Mas eu preferi partir de uma realidade concreta Que é a minha E assim, perguntando para os meus netos Conversando com eles E eu perguntei pra um deles Um dos meus netos menores O que é ser avó pra você, querido? Ele, de pronto, de imediato Ele disse assim Você é aquela que cuida da gente Que brinca com a gente Que compra figurinha Que leva a gente na praça E para os mais velhos, também É aquela que cuida É aquela que brinca com a gente É aquela que contou histórias Que conta histórias É aquela que dá sorvete Que compra guloseimas Que faz aquela comidinha Mas será que Todos os avós Têm essa alegria Que eu tive Ao ouvir as respostas das crianças Muitos, infelizmente Não têm essa alegria Por muitos motivos Por vários motivos Ou já perderam os seus avós Morreram Ou moram muito longe Não têm contato Ou os avós Se tornam pais dos seus netos Porque também Por vários motivos E quando os avós Se tornam pais dos seus netos Eles deixam de ser avós Eles não têm mais tempo De ser avós Porque os pais Têm que colocar limites Regras E têm que ser obedecidos E aí os avós Endurecem um pouquinho Aquela brandura Que normalmente tem Com os netos E conciliar Essas duas funções Quase sempre é impossível Quando se tornam pais Agem como pais E deixam muitas vezes Ou quase sempre De agirem como avós E são muitos Os outros motivos Que levam as crianças A não terem essa convivência Que esta A questão da convivência Talvez seja o fato Mais assim Lamentável Uma pena Quando As crianças Têm os seus avós vivos Quando eles não moram Longe de casa Quando eles não se tornaram Os seus pais E ainda não convivem Com eles Isso quase sempre Por causa de problemas familiares Por relacionamentos familiares Desalinhavados Quando essas coisas acontecem As crianças ficam privadas De mergulhar nesse mundo mágico Que os avós Que amam os seus netos Proporcionam para as suas crianças E em geral Esses relacionamentos Que estão estressados Estão estremecidos Os adultos Pensam sempre Em si próprios Eu fui magoado Seja do lado que for Seja do lado do pai Seja do lado da mãe Eu fui magoado Eu que fui ofendido Eu que Não quero Que meus netos Fiquem lá Porque a minha sogra é isso Porque meu sogro é assim E infelizmente As crianças São afastadas Dos seus avós Que proporcionam São a eles Uma convivência Extremamente saudável De acordo com os psicólogos Uma convivência Extremamente saudável Nessa etapa da infância Uma convivência Em que ela gira Em torno de De magia De brincadeiras De historinhas De personagens De faz de conta De comidinhas De guloseimas São relacionamentos Que são Estreitados Digamos assim Para sempre Para sempre